A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E pra agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, tem Jesus, tem Maria É claro que tem alegria E alegria porque hoje é quinta-feira Hoje é dia da nossa novena Sim, Senhor, que maravilha Às três horas da tarde E às sete e meia da noite E dentro da novena Nós vamos fazer a quaresma de São Miguel Completinha Aqui eu estou fazendo um pouquinho com vocês Devido ao nosso tempo Tá bom? Hoje é o quinto dia E aí, firme e forte? Vamos juntos? Não vamos desistir não, hein? Não vamos desistir não E a sua penitência está conseguindo fazer? Então vamos lá Pega aí a sua imagem, São Miguel Sua estampa Acenda a sua vela É claro, se você puder De repente você está no trabalho Você está dirigindo, não pode Não tem problema, tá bom? Fique tranquilo Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pequeno exorcismo de Leão treze São Miguel Arcanjo Defendeiros do combate Cobre-nos com o vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Subgueio a Deus Instantemente o pedimos A vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino precipitar E no inferno a Satanás E os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Vamos fazer um pouquinho Da ladainha, tá bom? Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo ouvei-nos Cristo atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tem de piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova Concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo Essa sabedoria Que nos ensina a juntar Riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Não é? Hoje nós não vamos fazer a consagração de São Miguel Não, nós vamos fazer a oração final Tá bom? Oração final Levanta-se Deus pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos dos seus inimigos E fujam de sua face Todos que odeiam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Olha ainda dá tempo De a gente fazer Augusta Rainha Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio Receber-te de Deus O poder e a missão De esmagar A cabeça de Satanás Nós, Rulô Pedimos humildemente Enviai Vossas legiões celestes Para que sob vossas ordens E por vosso poder Elas Persigam os demônios Combatendo-os Por toda a parte Reprimindo-lhes A insolência E lançando-os No abismo Quem como Deus Ó mãe de bondade E ternura Vós sereis sempre O nosso amor E a nossa esperança Ó mãe divina Enviai os santos anjos Para nos defenderem E repelir para longe de nós O cruel inimigo Santos anjos E arcanjos Defendei-nos E guardai-nos Amém Aleluia Glórias Adeus Uhul Que maravilha Daqui a pouco Às três horas da tarde E depois Às sete e meia da noite Nós vamos fazer A quaresma de São Miguel Inteirinha Tá bom? Vem, 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 vem Três horas da tarde Sete e meia da noite Dentro da novena De Nossa Senhora Desatadora Dos nós O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida Dignei-vos Abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tchau 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 Tchau